No livro Não sei nunca por onde de Manuel Sintra Acordo e está sob a minha pelsa e idade um ancião que me tenta ensinar alguma coisa Acordo e as árvores ao longe não se conseguem fazer ouvir nos seus gritos simples Por causa dos urros do tráfego que não me deixam acordar E trago na alma uma dor quadriculada, cheia de estrias e de rasgões Por onde tenta passar a luz, mas é na mesma quadriculada Porque me puseram de molho sob linhas retas para não acordar Acordo e os peixes da madrugada levantam voo como pássaros mergulhões A pesca de ideias que possam ser como o sêmen do solo Ter filhos e algas e adubo e mais filhos E frutificar até ao infinito para que não acabe já este mundo moribundo em que acordo Rodeado de chacinas longínquas e burlas próximas Que só no fundo parte de uma cadeia de surdez com que eu tento gritar E sei que acordo, sou surdo e sou mudo E em breve serei cego E acordo E como se fosse pouco, sufoco Onde está o ar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí